Gosto mesmo de olhar a lua, gosto de sentir saudade sua Ver amor no seu olhar, ver amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho, se estiver seguindo o seu caminho Ver amor no seu olhar, seu olhar, o seu olhar É você que eu vejo em tudo que desejo, no horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Oro, peço, pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chora, nota, e o que Deus uniu ninguém vai separar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Cansei de não mais viver tão sozinho Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar A intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar É você que eu vejo em tudo que desejo, no horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Oro, peço, pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chora, nota, e o que Deus uniu ninguém vai separar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Cansei de não mais viver tão sozinho Ver amor no seu olhar 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 A intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Ver amor no seu olhar 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 A intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Ver amor no seu olhar No seu olhar, no seu olhar